Olá, eu sou Melissa Lorange e este não é um Tragédia. O vídeo de hoje é um vídeo extra sobre o cast de personagens de Marvel vs. Capcom Infinity. Porque eu postei no Facebook e disse assim, ah, eu vou falar sobre os personagens que eu gostaria que tivessem Marvel vs. Capcom. E as pessoas falaram, faz um vídeo, faz um vídeo. Então eu estou aqui fazendo um vídeo extra para ficar falando sobre personagens de videogame, né? Que é uma coisa que talvez vocês não saibam que é uma grande paixão linda. E aí, ao contrário dos vídeos que normalmente as pessoas fazem sobre casts de personagens de videogame, ficam vários anos de jogo passando, eu não tenho capacidade de edição para isso, tá? Então o que eu vou fazer é colocar imagens deles aqui e ir comentando, tá? Dito isso, algumas observações. Eu tentei fazer um cast muito misto, que a gente possa ter representatividades diferentes de personagens, né? Onde as pessoas que estejam jogando possam se identificar com o máximo de personagens possíveis. Além disso, tentei organizar informações que a gente já tem sobre o jogo, né? Aparentemente, é um jogo que não saiu nada quase, né? Saiu só um vídeo, um trailer do vídeo e um gameplay extra, né? A gente só tem alguns personagens identificados. Mas aparentemente ele vai ser em dupla, né? Ao contrário dos outros jogos. E eu arriscaria dizer que vai ter um modelo, né? Um modo arcade com trios. O cast que eu selecionei não tem personagens da Marvel que são pertencentes às franquias da Fox. Ou seja, nenhum X-Men e nenhum personagem de Quarteto Fantástico. Então, também não tem Doutor Destino, não tem Super Screw, não tem Surfista Prateado, não tem Galácticos. Por quê? Porque é visível que a Disney não tá gostando dessa coisa, tá? Da Fox fazer filmes e séries com os personagens da Marvel. Que afinal de contas agora são da Disney. E a Disney é mercenária o suficiente pra não colocar os personagens no jogo a princípio. Mas eu tenho absoluta certeza que como a Marvel, né? A Disney e a Capcom são rainhas em serem mercenárias. Elas vão colocar tudo em DLC. E eu aposto com vocês duas horas e meia de sexo oral, tá? Que vai rolar o primeiro DLC, X-Men vs. Street Fighter. Onde eles vão botar os personagens de Street Fighter e de X-Men, tá? E eu diria que esse jogo vai ter pra mais de 80 personagens contando com todos os DLCs que eles vão lançar. Dizem que vai ter modo história, então eu coloquei duplas que enfrentem umas às outras. Então eu escolhi duplas rivais, certo? Então são duplas rivais, que a gente vai falar Marvel e Capcom, né? E elas são rivais entre si. Então no modo história, que a gente imagina que vai ter, elas se enfrentariam e foi assim que eu fui bolando esse cast. Isso tudo são projeções e desejos. Não tem absolutamente nada correto aqui. E são as minhas vontades. Eu não tenho nenhum contatozinho nem na Marvel nem na Capcom. Senão eu não estaria fazendo vídeos, né? Na internet eu estaria em Paris. Então eu juntei 14 duplas da Marvel e 14 duplas da Capcom pra se enfrentar. E a gente vai começar agora a falar sobre elas. As primeiras duplas são as que apareceram no vídeo do trailer, né? Que é Homem de Ferro e Capitã Marvel contra Mega Man e Ryu, né? Se a gente pensar o Homem de Ferro contra Mega Man, a Capitã Marvel contra Ryu, eles formam então uma dupla de rivais. Eu acho engraçadíssimo que eles pensaram em juntar o Mega Man com o Ryu, né? Uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. E aí tem isso. Como as coisas não fazem sentido, eu fiz várias duplas que também não fazem sentido porque eu tenho direito. Porque se você pensar bem, eu só te contar uma informação. O rival da Morrigan nas séries do Marvel vs Capcom é o Capitão América. Tem sentido? Não tem. Então, because of disso, não sou obrigada a nada. Vou fazer o que eu quiser na hora de montar as minhas duplas. Esses são os primeiros rivais. A gente já está sabendo que eles estarão no jogo. Muito bem. Vamos passar para a próxima dupla. Já sabemos que o Capitão América está no jogo. Então eles vão colocar o Capitão América com o Pantera Negra. Eles vão formar uma dupla porque já são pessoas de longa data de amizade. São personagens que têm uma conexão muito forte nos quadrinhos. E aí, pareando eles, estariam Strider e Capitão Comando. Que são personagens que têm tudo a ver com essa dupla. O Capitão Comando é o Capitão América da Capcom. Eu não sei porque ele não está no último jogo do Marvel vs Capcom. A gente sente muita falta dele. E o Strider é um samurai tecnológico do meio de espaço. Lembrando que o Pantera Negra está sentado numa civilização africana de alta tecnologia. Uma das coisas mais sensacionais que a Marvel vs Capcom já fez. Que é colocar um lugar economicamente, tecnologicamente, espiritualmente evoluído na África. Que é o contrário do que normalmente as pessoas têm como representação africana nas literaturas de modo geral. E é impossível que a Marvel não coloque ele no jogo. Então eu estou pareando ele com o Capitão América e deixando o Pantera Strider e Capitão Comando. E aí vamos pensar em vilões, que sempre faltam vilões. Com certeza, se é uma batalha pelo infinito, se é a Guerra Infinita, vai ter Thanos. Se vai ter Thanos, eu estou pareando ele com o Dormamo, que já teve em outro jogo. As pessoas gostam do Dormamo. Ele foi um personagem muito bem recebido. E para enfrentar Thanos e Dormamo, eu invoco Jedha e Joker, que é o chefe dos Reds and Rhymers do jogo do Arthur, Ghost and Ghost. O Jedha é um personagem de Darkstalkers e cá entre nós, gente, queremos Darkstalkers. Por favor, Capcom, faça Darkstalkers. Darkstalkers é maravilhoso, a gente precisa de mais Darkstalkers na nossa vida. Ele esfrega você no chão, enfia você num contrato e leva sua alma para o inferno. Eu acho que esse é um personagem que está faltando, né? E o Joker é o chefe dos Reds and Rhymers, do Firebrand, do último jogo. Ele é um Firebrand de armadura e ele tem personalidade, né? Ele esteve no não-converso de Capcom, ele faz participação no não-converso de Capcom. Então acredito que tenha uma dupla aí acontecendo, a dupla de demônios contra o cruzador espacial e o grande demonão para conseguir as esferas do dragão minto, as joias do infinito. E aí, com certeza, vai ter Thor e Doutor Estranho de novo. E eu aposto neles como uma dupla, porque, inclusive, eles são amicíssimos nos quadrinhos e estarão juntos no próximo filme do Thor. Eu acredito que o Doutor Estranho vai fazer uma participação ou vai estar linkado ele no mundo dos cinemas. E esse jogo, com certeza, é para promover mais os filmes da Marvel. A gente já tem isso, os filmes e as séries da Marvel, a gente tem isso em mente quando a gente pensar nesse jogo. E para enfrentar o grande deus do trovão e o mago supremo, a gente tem a Morrigan e a Tessa. A Morrigan é um personagem feiticeiro, maligna, vampira, demoníaca da Capcom. É um dos personagens mais tradicionais e mais populares da Capcom. Já está confirmada no jogo e eu aposto nela como a grande rival do Doutor Estranho ou até a grande rival do Thor. E acompanhando ela, a Tessa, de Red Earth, que é um jogo maravilhoso que eu queria jogar, mas eu não tenho emulador de arcade, porque eu sou o quê? Uma pessoa que não tem contato. Se você souber um bom emulador de arcade, você deixa aqui. Tá o link nos comentários que eu quero baixar, que eu quero jogar Red Earth. Que é um jogo de luta RPG da Capcom, que eu não tenho nenhuma razão para ser de arcade, mas enfim. E a Tessa é um dos personagens mais conhecidos desse jogo, que é super desconhecido. Mas todo mundo sabe quem é a feiticeira meio dragão, meio seglar. Quem jogou a SNK vs Capcom sabe que ela é uma merda de personagem, porém ela é muito legal, a gente gosta dela. E aí a gente tem Hulk e Groot com Rocket. Eu aposto que o Groot vem com o Rocket Raccoon atochado nele, nas costas, como um personagem só, para economizar espaço de personagens, né? Eles são super populares juntos, que eu acho que eles vão colocar o Groot com o arsenal do Rocket nas costas, que afinal desse jogo tem sempre personagens com 500 mil movimentos, tá? E esse é um personagem que tem uma interação muito boa com o Hulk e poderia fazer facilmente uma história muito divertida. E eu tô viajando no personagem da Capcom quando eu coloco Ershin e Azura. Se alguém jogou Brave of Fire 4 sabe que Ershin é uma deusa dentro de uma armadura completamente enlouquecida. Eu acho ela um dos personagens mais divertidos que a Capcom já fez e tá mais que na hora da Capcom colocar personagens de Brave of Fire. Vão colocar Ershin? Dificilmente, mas eu posso ter desejos? Eu posso ter desejos, né? Como ela é completamente alucinada, ela faria uma ótima interação com o Groot e o Rocket Raccoon, né? E ela é completamente vazia por dentro, uma coisa meio Full Metal Alchemist que a gente gosta muito. Acompanhando o Azura que é o deus das milhões de mãos que tem um jogo chamado A Fúria de Azura. Se tem alguém na Capcom pra bater no Hulk é o Azura. A gente tá esperando que isso vá acontecer, né? O canhão da Capcom é o Azura. E aí eu acho que dois deuses contra dois Brutamondes é completamente aceitável. Então essa é a minha dupla, é nisso que eu aposto, é nisso que eu desejo. Nessa vibe, o Guardiões da Galáxia, que são os filmes mais populares, eu aposto que nós vamos ter a dupla romântica Star-Lord e Gamora. Agora, eu espero que eles coloquem a Gamora dos quadrinhos, não a Gamora do filme, que é chatíssima. A Gamora dos quadrinhos é muito mais badass, ela dá muito mais porrada, ela é muito mais destrutiva. A Zoe Saldanha me desculpe, mas assim, ela não alcançou o tom no personagem, ficou bem ruim. Mas eu aposto que Star-Lord e Gamora vão ser uma dupla, né? Eles têm lá a sua historinha de amor. A Gamora é uma das guardas do infinito originais da Primeira Guerra do Infinito, então eu aposto que ela vai estar no jogo, enfrentando nada mais ou menos... Nada mais, nada menos, que Bass e Jim. Bass é um personagem de Mega Man, super querido, ele é tipo um anti-herói, né? Que a galera gosta muito. E o Jim é a porra de um cara que tem um robô gigante e atira nas pessoas, e tem um especial que vem uma mãozona e soca a galera longe. Podem não ser personagens espaciais, mas são personagens tecnológicos, com essa coisa meio anti-herói, vilão, badass, muito macho. E eu acho que eles podem cair na porrada perfeitamente bem, é uma boa dupla, eles conseguem inventar com certeza algum plot que una os quatro juntos. Seguindo de Vingadores, a gente tem Gavião Arqueiro, Hawkeye e Viúva Negra, né? Black Widow. Eu estou colocando a Viúva Negra, porque eu acredito que eles vão e devam por uma personagem feminina dos Vingadores. E essa personagem não vai ser a Feitice do Escarlate, porque a Feitice do Escarlate deve ser muito difícil de adaptar para um jogo de luta. porque nos quadrinhos ela tem poderes infinitos, e no mundo cinematográfico da Marvel, ela é basicamente a Jim Gray. Então eu acho que eles não vão colocar a Feitice do Escarlate, e está mais que na hora de eles colocarem a Viúva Negra em algum lugar de destaque, porque existe uma mania da Marvel não colocar a Viúva Negra nos lugares, não deixar a Viúva Negra acessível como produto, porque afinal de contas, meninos não se interessam por personagens femininos. E aí, se eu tenho dois agentes secretos, poderosos, militares, lá 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 lá, eu vou pareá-los com Leon Kennedy, de Resident Evil, e Chun-Li. Leon Kennedy é um personagem que as pessoas estavam esperando em Marvel vs Cabo Contra eles, e aí veio o Chris. Eu acho o Chris um mó-fim maravilhoso, eu não reclamei em nenhum momento, tá? Aquele bom escândalo, né? Não que Leon também não esteja, beijo, aceito os dois, inclusive, ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Mas aí quando apareceram o Chris, as pessoas falam, ah, Chris, tá bom, né? E aí o Leon, acho que dessa vez consegue ser o espaço Marvel vs Capcom infinitivo, né? Pareado com a Chun-Li, que é a agente da Interpol mais conhecida do planeta. As pessoas que quando pensam na Interpol pensam na Chun-Li, né? Então, Chun-Li e Viúva Negra precisam se enfrentar, e isso é um momento fantástico que a gente deveria vir em filme. Por favor, adaptem isso cinematograficamente, obrigado. No momento, a drag é louca e quer o que ela quiser, porque, afinal de contas, se a Capcom pode parear a Morrigan com o Capitão América, eu posso fazer o que eu quiser. E o que eu quero é colocar a She-Hulk e a Spiral Girl no jogo. Primeiro que eu acho que a She-Hulk é um personagem muito legal, e a gente precisa dela na falta do Deadpool, porque o Deadpool também é da Fox, não deve ter Deadpool no jogo. Então, o outro personagem da Marvel que quebra a quarta parede é a She-Hulk. Ela poderia fazer isso de formas muito mais interessantes no jogo do que ela fez no jogo da franquia anterior, e parear com a Spiral Girl, a Garotos Kilo, que é um personagem que a galera tá pedindo pro jogo há bastante tempo, que é um dos personagens mais interessantes da Marvel, né? As pessoas amam a Garotos Kilo, ela já derrotou todo mundo, e a principal habilidade da Garotos Kilo não é ter milhões de esquilos, ela convence as pessoas a pararem de lutar. Ela podia ter um especial de nível 5, onde ela convence o adversário a ir pra casa, portanto, abandonando a luta e dando automático KO naquele personagem. Isso seria absolutamente incrível, e seria a cara da personagem. E aí, como eu faço o que eu quiser, eu pareio elas com Francesca Von Karma e Ray Balmica. Porque sim, Francesca Von Karma é um personagem muito mais interessante do que o Fênix Wright. Desculpa, Fênix Wright. O Fênix Wright não tem nenhum sentido de estar num jogo de luta, e a Francesca faz tudo o que ele faz com um chicotinho na mão, chibateando as pessoas belissimamente na corte. Então ela é um personagem muito mais facilmente adaptável pra um jogo de luta do que o Fênix Wright. Voto em Francesca Von Karma. Até porque, gente, é uma pessoa... Sinceramente, gente, a pessoa se chama Francesca Von Karma. Eu tenho que defender as colegas drag queens a participar do jogo de luta. Então Francesca Von Karma é uma advogada e a She-Hook também é uma advogada. Então elas teriam, de fato, algo interessante entre si, né? Num modo história. E a Ray Balmica é um personagem que tem cara de super-herói, né? E tem tudo a ver com a Marvel. A Capcom deveria colocar a Ray Balmica no jogo. E aí eu imagino a Ray Balmica e a She-Hook tendo várias interações e a garota-esquilo também. Acho absolutamente maravilhoso. Por favor, Capcom, se você ainda sabe ouvir português, ouve essa dica que eu tô te dando. Inclusive, se eu estivesse organizando o cast, o jogo ia vender muito mais do que vocês estão vendendo. Fica aí a dica.